A nossa paróquia de Mário Campos, ela tem 13 comunidades. E essas 13 comunidades se organizam em dois setores pastorais. O setor da matriz de Nossa Senhora da Conceição e esse setor do Bom Jardim, onde está a capela de São Sebastião, que é a capela mais antiga do município de Mário Campos, que está celebrando o seu centenário. Era muito bom, porque a diversão da nossa era aqui, não existia outra coisa, né? Depois, que eu já estava mais grandinho, que apareceu um cão de futebol, sabe? Aí que apareceu, aí tinha um cão de futebol, o povo ia muito lá, né? Mas a primeira coisa que existia, que eu conheci mais, foi a igreja aqui. Antes de existir a capela, existia aqui um cemitério. Isso aqui que a gente está vendo era um cemitério e, pelos relatos que eu tive, era um cemitério de um sobrado de escravatura. Aqui bem perto, a gente tem uma propriedade aqui perto que era uma senzalha de escravo. E onde se criou esse cemitério devido à fazenda, que segundo os relatos, era uma fazenda que tinha no mínimo 300 empregados, 300 escravos na época. Então, a gente tem que voltar bem ao tempo para a gente tentar localizar. A igreja, ela não foi construída de uma vez. Ela não foi erguida de uma vez. Ela, assim como também não existia um bairro, não tinha um bairro, existia um povoado. Ela é muito importante para o patrimônio histórico, cultural da nossa arquidiocese e do nosso município. Tanto é que as pessoas, quando vêm a Mário Campos, independente de serem religiosos ou não, passam por aqui, param, visitam, tiram fotos. E a gente pretende agora, com esse centenário, criar aqui um museu histórico da nossa paróquia, onde guarda esse patrimônio. Ela também já é tombada pelo município, como um patrimônio cultural, histórico do nosso município. É 200 metros daqui, criou-se a fazenda Sobrado e se criou um cemitério ao redor dessa fazenda. É onde nós estamos. Aí, com o passar do tempo, em 1922, o lugar começou a crescer. Em 1922, ou talvez até antes, que aí já se fala sobre os meus bisavós, os meus antepassados, começaram a haver fazendas no lugar. Fazendas, altas fazendas. De pessoal que chegava, aposciava e começava a produzir. E são esses fazendeiros, Turipo Ferreira Campos, João Pedro, o Carmo Ardelo, são esse pessoal que, em 1922, resolve reativar essa capelinha, porque não era uma capela. Vamos supor que era o velório do cemitério. Era aquela parte do fundo da igreja, que a gente encontra lá atrás, a gente considera que era até o velório. E esse pessoal antigo, meus bisavós, meus avós, juntamente com outros fazendeiros da época, resolveram ampliar a igreja em 1922. E daí nasce a devoção a São Sebastião. O ministro aqui era de ano em ano, quando eu era menino, né? Porque era o dia que fazia a festa. Era no mês de setembro, dia 8 de setembro. Sabe o que era, né? Era o Padozório lá de Betim, chamava Padozório. E melhorou muito, né? Aí melhorou muito, de uns anos pra cá, já melhorou demais, né? Aqui é uma comunidade muito viva. Tem catequese das crianças, tem catequese dos jovens, grupos de jovens, grupos de oração. Praticamente, essa igreja abre durante a semana inteira. Eu sempre falo para eles que cem anos é um jubileu. E o jubileu é o ano da graça do Senhor. Então esse é um ano de graça para nós, em nossa paróquia, e principalmente para esse povo desse bairro. Nós estamos com uma programação de todo dia 20 de cada mês, celebrar o jubileu de uma instituição, de uma entidade, ou de um grupo de pessoas. E nesta celebração do jubileu, vem padres de fora, celebram a missa e dão a benção centenária, sempre no dia 20 de cada mês. E depois tem toda uma programação cultural que está acontecendo aqui na capela, com a Fé São Sebastião de 2023. Nós vamos encerrar o ano santo da capela de São Sebastião e vamos coroar esse jubileu de 100 anos. É muito gratificante fazer parte dessa história, de 100 anos da capela de São Sebastião. Porque as lembranças que a gente tem desse lugar de coroação, as pessoas mais antigas da capela, que é a dona Nensica, a dona Maria, são as pessoas que significaram muito para esse lugar, e tantas outras que significaram muito para esse lugar. A partir da hora que o Paro de Edson chegou, o nosso novo Paro, que chegou, ele fez essa organização pastoral. Então nós temos aqui na nossa comunidade, nós temos cinco pastorais em ação. E ainda temos a ação social do Naaspe e do Lar Sem Fome, que funciona aqui junto com a nossa capela. Vindo pela BR-381, passando por Betim, tem um acesso antes do bairro Citrolândia, em direção a São Paulo, antes do bairro Citrolândia, tem um acesso, e é só seguir direto em direção a Sarzeno, a Ibirité. Passa em frente à Igreja Matriz, ou então, vindo por Ibirité, passa por Sarzedo, estamos aqui logo após Sarzedo. Também tem um acesso por Betim, por bairro Bandeirinha, aonde passa dentro de Sarzedo e chega aqui. E aí E aí E aí E aí Obrigado.